Em meio às notícias do aumento de casos confirmados do coronavírus no Estado, a Secretaria de Saúde do Maranhão divulgou o número de recuperados do Covid-19. O Estado já registra 159 pessoas curadas. Entre os profissionais de saúde, o número de infectados chega a 199. Desses, 84 já se recuperaram do Covid. Já os números de casos em todo o Maranhão chegou a 1.604 em 42 cidades. A região central continua com poucos casos do Covid-19. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Maranhão, em Colinas seriam dois casos e em Tuntum mais dois confirmados, entre eles o secretário de saúde do município. Aqui em Presidente Dutra, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um boletim informativo sobre os casos do novo coronavírus. De acordo com o secretário municipal, são pelo menos 10 casos que foram notificados à vigilância epidemiológica do município. Dentre eles, um caso em monitoramento, mais dois casos aguardando resultados. Descartados por exames foram três e descartados por tempo de isolamento são cinco. Até o momento, nenhum caso foi confirmado do novo coronavírus aqui no município de Presidente Dutra. Ainda em Presidente Dutra, as equipes do SAMU fizeram atendimento a um paciente que estava com dificuldades de respirar e também com febre, suspeito também de estar com Covid-19. Os profissionais de saúde estavam devidamente paramentados com EPIs específicos para evitar contaminação. Seguindo determinação do governo do estado, na 13ª Delegacia Regional, os atendimentos só serão feitos com as pessoas fazendo uso de máscaras. Agora a gente só está atendendo a população na Delegacia desde que ela esteja usando máscara. É importante frisar isso. Você que tem alguma ocorrência para realizar, ocorrência de maior relevância, que tem alguma coisa para resolver aqui na Delegacia Regional, em qualquer Delegacia do Maranhão, é importante que você venha usando máscara para que seja atendido. Obrigado.